Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. É isso aí pessoal e vamos para mais um vídeo da Sunset, projeto da nova motocicleta a diesel aqui do canal, a nossa Sport Touring Retrowave movida AS500, dieselzão brabo. É isso aí rapaziada, eu vou seguindo com as etapas necessárias para a modificação do quadro da mesma, estou fazendo o processo de alargamento do quadro para poder encaixar o motor e câmbio que são extremamente enormes agora com essa nova configuração, mas vai dar certo, como eu sempre digo nos vídeos aqui dessa modificação, o objetivo aqui é deixá-la com a cara, vamos dizer assim, de mais, entre aspas, original possível, para não ficar aquela coisa gambiarrada, aquele quadro torto, aqueles negócios mais ou menos, então, a gente vai alinhando e escondendo e aproximando as peças o máximo possível para não ficar aquela marmota, mas claro, preservando a suspensão traseira, a balança, coisa que ninguém faz. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! É isso pessoal, e aqui nós temos um pedaço do quadro Ryosung, que é aquele doador de peças, que eu disse nos vídeos passados, para a gente poder enxertá-lo, colocá-lo no quadro da nossa motocicleta a diesel, porque como eu preciso alargar, eu vou mostrar para vocês as coisas que eu vou fazer logo na sequência, então eu recortei o máximo possível aqui, o mais alto possível, tirei o pedaço aqui com um comprimento bom, porque eu vou precisar de refazer essa mão francesa, essa estrutura que apoia o suporte ali para banco e a traseira da moto, e ela vem com todo esse aparato, observem a diferença de qualidade, cara! A moto 2006, e pouquíssimo desgaste aqui no suporte do descanso, se você ver o do outro quadro, amigo, tudo gasto, estragado, ainda bem que eu troquei isso aí, né? Então deixa eu mostrar em outro ângulo para vocês, outra visão, eu recortei, né? Eu vou tirar essa base aqui de cima, como vocês sabem, limpar tudo bonitinho, como nessa imagem aqui, tirei, limpei, passei o flap para poder iniciar o processo, que aí, no caso, eu vou mudar a posição desses tubos que são travessas horizontais, que dão estrutura ao conjunto. A próxima imagem aqui, vocês podem ver, limpinho, bonitinho, já pronto para a instalação. Eu vou mostrar a imagem para vocês mais ou menos, ainda não está no comprimento adequado, tá? Opa, pessoal, parando rapidinho para falar sobre o pó de sementação diamantina. Com esse incrível produto, você pode criar uma camada de dureza na superfície de peças de ferro para uma maior resistência e, é claro, por consequência, uma maior vida útil. O diamantina também gera uma excelente proteção contra corrosões e é ideal para diversas aplicações, tanto nas áreas industriais, automotivas e até mesmo em peças e ferramentas na sua casa. De uso fácil e rápida aplicação, o diamantina será o seu parceiro de trabalho. Vendido em todo o Brasil, o diamantina pode ser encontrado em diversos locais, desde ferragistas até grandes lojas de suprimentos industriais e agrícolas. Tamo junto, é nóis! Já nessa imagem eu coloquei mais ou menos, só para mostrar para vocês como que eu vou executar o procedimento. Gente, qualquer modificação de quadro deve envolver dois parâmetros muito importantes. O primeiro parâmetro é o alinhamento do mesmo, para você não perder as referências do quadro e, é claro, a robustez do conjunto, sem construir, de maneira que ele fique tão resistente ou mais que o original. Então, vamos aqui para vocês verem que nós temos a base aqui bonitinha, eu coloquei um parafuso, passei, só para a gente poder manter o alinhamento, é claro que eu não vou alargar isso aqui tudo, foi só para mostrar para vocês que eu vou fazer esse mesmo protocolo dos dois lados e, com isso, eu vou alargar aqui o conjunto. Observem que aqui em cima, pessoal, como que vai acontecer? Eu vou recortar aqui do quadro original, tirar essa base aqui do quadro original, aí eu vou dar um ângulo aqui, recortar assim, dar um ângulo, aí essa peça vai entrar, vai ficar tipo uma, assim como eu estou mostrando para vocês, um chapéuzinho do vovô assim, beleza? E aí eu vou fazer a solda e os demais reforços. Claro que para isso eu preciso calcular qual que é a largura adequada, eu vou medir lá na caixa, que no caso é a parte de baixo da Saara, e dar a distância um pouquinho maior da cabeça dos parafusos, porque agora ela não vai ter um eixo interiço não, pessoal, ela vai ter um eixo de um lado e outro eixo do outro, tá bom? Só que a gente vai fazer algumas coisas aí, algumas modificações muito importantes. Mas bora lá, ela vai ter dois eixos, como diversas motocicletas europeias, não tem problema nenhum nisso, tá? Desde que o conjunto seja muito bem estruturado. E aí, depois que eu soldar aqui em cima, eu alinhar o conjunto, eu vou remover esse de baixo e nós vamos ter, então, a nova peça. O mesmo vai se aplicar ao outro lado do quadro, tá bom? Então, a ideia, a síntese é essa. Só que você tem que respeitar o quê? O alinhamento aqui da estrutura, né? Aqui nós já temos o alinhamento do eixo, para a gente não perder, o eixo não fica torto assim, manquebra para um lado e para o outro, a gente não perder a referência, nem ficar desalinhado para a roda ficar fora de centro. E aí, a gente vai partir para essa etapa. Deixa eu mostrar mais uma imagem para vocês. Aqui já é o cálculo, a última aqui, ó. Beleza, aqui já é o cálculo da distância da caixa, que é a caixa da Saara, como vocês sabem, qual é a modificação que eu fiz. Aí, porque é o seguinte, a gente tem um probleminha aqui, ó. A tampa da embreagem aqui, ela é abaulada, como eu vou mostrar aqui, ó, rapidinho. Tá vendo? Ela é abaulada, né? Então, engana muita gente se você medir daqui, ó. Aí, você mata a peça. Então, você tem que pegar a referência lá de baixo, botar uma travessa, que no caso era um taruguinho de alumínio. Aí, você faz a medição, como eu falei para vocês, subtraindo o tamanho desse tarugo de alumínio aqui, ó. Para você entender qual que é a distância adequada. Aí, você pega esse valor, soma com a cabeça dos eixos lá, que eu vou deixar cada um com 10 milímetros. Ou seja, aqui está com 255. Então, eu vou subir mais 20 milímetros de cada lado e ainda vou dar mais 1 milímetro a mais para ela não ficar colada. Não, mais 10 milímetros a mais para ela não ficar colada, tá bom? Então, a gente vai ter essa adição. Esse tamanho aqui, né? Essa largura aqui. Mais 20 dos parafusos e mais 10 de um espacinho para não ficar tão apertado. Talvez, ó, até aumente um pouquinho mais uns 20, que não vai fazer tanta diferença na estrutura da própria motocicleta, né? Vamos lá. Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Tem um último detalhe que eu não citei. Nós temos a largura da caixa de comunicação, essa aqui. Então, eu preciso pegar esse valor e somar ao conjunto também. Só que eu vou deixar ela um pouquinho maior ainda, porque tem uns parafusos que vão na tampa dela aqui. Mais a tampa dela, como eu vou mostrar para vocês. Então, eu deixei uma largurinha satisfatória, tá vendo aqui? Porque tem uns parafusos Allen, enfim, tem as coisinhas todas. Então, eu adicionei esse valor para eu conseguir encaixar lá sem ficar pegando ou sem perder serviço. Depois tem que reabrir de novo. Isso é uma latada impressionante, tá? Vamos lá mais uma vez, só para a gente fazer uma revisão aqui. O que eu somei? Eu somei aqui a largura da caixa, mais a largura da comunicação, mais a largura da tampa, levando em consideração os parafusos e aquela tampinha da frente lá, aquela que eu fiz para a pulsadora não pegar. E adicionei um valor a mais para os eixos, né? A cabeça dos parafusos que vão ficar de dentro para fora e somei também um espaço grátis, né? A mais ali, para ele não ficar apertado, ele não entrar justo ali. Então, a gente dá um espacinho e também para atrapalhar. Às vezes você vai montar, você deixa o tempo muito apertado, ele entra e você vai rasgando a pintura que você acabou de fazer e aí você lasca todo o serviço. Fazendo essa contabilidade, rapaziada, olha só, o que nós temos aqui? Eu peguei o quadro original, então pessoal, é o seguinte, eu prendi de um lado e do outro uma chapinha, tá vendo aqui? É uma chapa, para poder apoiar e descobrir exatamente a distância com a minha trena velha. E aqui desse lado de cá, eu prendi também e observei que dessa ponta aqui do lado, no caso aqui é direito, né? A nossa foto é para o lado esquerdo, mas na moto é lado direito. Do direito ao esquerdo, nós temos exatamente 303 milímetros. Lembra que ela tem esse batente aqui, esse relevo, né? Então, isso deve ser somado também, tá bom? Calma aí que vocês vão entender. E aí, nós temos que pegar o valor total lá daquele cálculo que a gente fez, subtrair esse, o 303, dividir por 2 e cada um desse resultado a gente vai aumentar a largada de um lado e do outro. E no meu cálculo, na minha referência, eu tive que pôr um tucho, no meu caso, esse aqui de 35 milímetros, dentro daquele, que ela tem um baixo relevo no quadro lá, né? Deixa eu mostrar para vocês, ele ficou assim, ó, certo? Eu coloquei esse tucho aqui, tá vendo? E aí, a gente vai ter a distância adequada. Então, o cálculo dessa base aqui e da outra, quando estiver pronto, do outro lado, vai dar o tamanho que a gente calculou outra hora, né? Eu botei um eixo, tá vendo? Botei o tuchinho. Eu botei ele de 35, porque ele vem até aqui dentro. Aí, eu tive que somar essa distância aqui dentro, mais a diferença, mais a distância desse cara aqui, enfim. Vocês viram, né? Então, agora é só a gente iniciar o processo, que é só não, né? Agora que é a parte mais chatinha, não explorada na plataforma, mas que é bem satisfatória, porque o resultado fica bem legal e você percebe, olha, eu consigo fazer. Sim, vocês conseguem fazer. Vão seguindo o vídeo aí de maneira adequada, que vocês vão perceber que a coisa vai fluir. Então, pessoal, essa foi a fase teórica. A gente tem que calcular direitinho, fazer todas as medições, porque, como eu sempre digo no canal, primeiro a caneta, depois a lixadeira. Se você usar a caneta primeiro, a lixadeira vai, mas vai que vai liso, beleza? Então, os próximos vídeos serão com a lixadeira e solda, mostrando a parte prática da coisa. Eu preciso, de fato, pessoal, mostrar para vocês o passo a passo, para que vocês aprendam e não fazer videozinho midiático só para dar view e like. A ideia é ensinar a vocês, ou pelo menos te dar alguma luz, caso você não for fazer algo parecido, mas você tem a ideia, quando for precisar de fazer alguma modificação dessa natureza. É isso aí, pessoal. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando o Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, com diversos benefícios, como tutoriais, vídeos exclusivos da minha consultoria e, é claro, acesso ao grupo do Metal Machine Squad. A rapaziada se ajuda, participa de eventos, podcasts, enfim. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto, é nóis, falou.